Música Ok, voltamos para o segundo tempo Entre Drogaria Goiás e o Rei do Açaí Está valendo! É o segundo tempo, é a emoção do futebol Só site aqui, campeonato interno da AABB São as finais do campeonato interno da Associação Atlética Banco do Brasil Primeiro tempo aí, terminou com a vitória momentânea aí Da equipe do Rei do Açaí Vencendo pelo placar de 3 a 0 Dois gols do Alex e um do Camisa 10 Bahia, lateral para a equipe do Rei do Açaí Alex na cobrança, recebe Bahia, faz o domínio Toca, toca mais atrás com o Austin O Austin já distribui, buscando o Asmar É o cachorrinho, já faz o toque Com o Ramon, a inversão de jogada Achou e achou muito bem o Alex Faz o domínio, Bahia A enfiada de bola para Alex Mais uma vez, foi derrubado, é falta Vai tomar cartão Falta para a equipe do Rei do Açaí E cartão amarelo para o João Vandir Da equipe da Drogaria Goiás Não tinha o que fazer Foi derrubado ali O Alex É falta para a equipe do Rei do Açaí Quem sabe o quarto gol Com um minuto de jogo Tem a oportunidade a equipe do Rei do Açaí Quem sabe agora Nova Visão TV A TV que você vê Através da NET Nova Era Soluções Contábeis Só corrigindo, portanto, então Amarelo para o jogador Luan Da equipe Da Drogaria Goiás Autorizado, partiu Washington GOOOOOOOL Washington Camisa Número 4 Aos 2 minutos do segundo tempo Faz o quarto gol A equipe do Rei do Açaí Agora Rei do Açaí 4 Drogaria Goiás 0 Uma bela cobrança do Washington Vencendo ali o goleirão Edmilson Sem chances Uma pancada Fazendo aí o quarto gol da equipe do Rei do Açaí Mas ainda tem jogo Tem nada, nada, nada Mais 23 minutos Eletrofase Materiais elétricos e hidráulicos Rei do Açaí Baixe e faça os seus pedidos pelo nosso aplicativo Guilherme O corte na linha de fundo O cruzamento Luan A batida Chega Johnny tirando ali De qualquer maneira Momentaneamente Chegou ali Magdiel também Brigando pela bola Cachorrinho O toque Com Bahia Esforçou ali O cachorrinho Toca, toca mais atrás Com Bahia O toque pra ninguém Mas tirou o perigo Que rondava ali A área da equipe Do Rei do Açaí Luan Faz o breque Toca, toca mais atrás Magdiel O lançamento Buscando o Vinícius Chega Johnny tirando de qualquer maneira A bola vai sobrando com o Capela Não quis saber de brincadeira Tira de qualquer maneira Giovandi Chega ali também O jogador Ira Newton Brigando pela bola Cedendo o lateral Já cobrado Edmilson A bola, a bola Chega Chega até Guilherme Luan No domínio Na direita O chute Saiu fraquinho Morrendo nos braços do goleirão Capela Já sai jogando Ira Newton Na esquerda Na canhotinha Sai Edmilson Chega tirando ali com tudo Cedendo o lateral É lateral pra equipe do Rei do Açaí Na cobrança Bahia Pra mexer na bola Toca, toca mais atrás Com o Osmar Bahia No domínio Mais atrás Com o Ramon A abertura de jogada ali Com o Osmar Passou O toque Mais atrás Era para Ira Newton Chegou ali A zaga atrapalhando A bola sai pra linha de fundo É reposição A bola já em jogo E já sai pra lateral É lateral pra Drogaria Goiás Já cobrado Alex Tirou momentaneamente A bola sobra com o Ramon O lançamento pra ninguém Vai chegar fácil fácil ali Nos braços do goleirão Edmilson Já sai jogando Luan O drible pra cima do Alex O toque O toque é abertura Com o Vinícius Pensa Executa a jogada Agora sim A bola chega até Ramon Agape Grill Agora Com entregas Em sua casa Mais uma vez O lançamento Pra ninguém Já sai jogando A equipe da Drogaria Goiás Casa de Carnes Dois irmãos A melhor carne De Iporá A enfiada de bola Achando ali O Guilherme Faz o giro Mais atrás Com Luan Mais uma vez Guilherme O chute Sem ângulo Vai pra linha de fundo É só reposição Pra equipe da Drogaria Goiás Já cobrado Alex Gira ali Pra cima do Magdiel Deixa com o Bahia Engata ali Uma primeira Uma segunda Vai passando o Bahia Chega Jovandi Pra cagar Com a graça dele Alex Já fez dois gols Hoje ao Alex Bahia Segura Recolhe Toca Toca mais atrás Achando ali O jogador Que é o Capelo Goleirão Nova visão TV A TV A TV Que você vê Através da NET O lançamento Achando o Iranildo A batida Pra linha de fundo Pra sair jogando O goleirão Edmilson Olha o Gustavo Na direita Buscou Trouxe pra esquerda O chute Saiu fraco Não saiu legal Nova visão TV A TV Que você vê Através da NET Barbearia Barbearia Novo visual Pra sair No domínio A abertura Com o cachorrinho O toque Iranilton Se quiser Mais atrás Tem o Ramon E ele bate Em cima Da zaga Mais uma vez Sobra com o Ramon O toque Mais atrás É com o Alex Cachorrinho Faz o corta-luz A bola chega Até Iranilton Na linha de fundo O cruzamento Em cima ali De Gustavo Que sai jogando Pra equipe Da Drogaria Goiás A bola Chega até Vinícius Vinícius Faz a abertura Com o Guilherme Camisa número 3 Traz pra Canhotinha Abril Vai fazer a batida Traz pra direita A batida Fraca 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 Vai pra linha de fundo É só reposição Pra equipe Do Rei do Açaí A L Tintas Tintas Automotivas E Imobiliárias Ramon No lançamento Buscava ali O Bahia A bola sobra ainda Com o Rei do Açaí O lançamento Chega Magdiel Não quis saber De brincadeira Tira de qualquer maneira A bola morre Na linha de fundo Ali É só reposição Pra equipe Do Rei do Açaí Irenilto No domínio O toque não entendeu Ali o Bahia Na passagem A bola sobra Com o Luan No meio de campo Tentou ali A enfiada de bola Foi interceptado Pela zaga Da equipe do Rei do Açaí A bola sobra Com o jogador Que é o Bahia Mais atrás De calcanhar Ele deixa com o Capela Que sai jogando Pela equipe da Drogaria Goiás O goleirão O goleirão faz o lançamento Buscando o Irenilto Tentava ali o domínio Não conseguiu Chega Magdiel Pra acabar com a Fiesta Já sai jogando ali O jogador Que é o Jeovand Na abertura de jogada A bola chega até Luan Agora sim Eduardo Era pra Vinícius Chegou ali Roubando-lhe a bola Colocando pra lateral O jogador Que era o Washington Lateral Pra equipe da Drogaria Goiás Já cobrado Água leve Purificadores de água Representante Soft by Luan A enfiada de bola Era pra Guilherme Chega ali com tudo O zagueirão Que é o Washington Chegando ali E afastando o perigo Ramon A abertura Teira Newton Na devolução Com o Cachorrinho Chegou ali Magdiel Chegou com tudo Pra cima do Ramon Acabou fazendo a falta É falta pra equipe Do Rei do Açaí Nova Visão TV A TV que você vê Através da NET Madeireira E porá Madeira tratada E Eucalipto O domínio Alex Chegou ali Com tudo A bola sobra ainda Mais uma vez Com o Vinícius Luan Na direita Abertura com o Guilherme Guilherme traz pra canhotinha Mais uma vez Agora sim a bola chega até Luan Vinícius Vinícius Faz ali o giro A bola sobra com o Guilherme A batida em cima do Alex Que não quis saber de brincadeira Tira o perigo que rondava ali A zaga da equipe Do Rei do Açaí Goleirão Edmilson Já sai jogando Com o Magdiel No domínio ali Com a direita A abertura de jogada Não foi legal A bola sai pra lateral Lateral pra equipe Do Rei do Açaí São as emoções Das finais aqui Do campeonato Interno De Futebol Society Da AABB Associação Atlética Banco do Brasil Nova Era Soluções contábeis Rei do Açaí Baixe e faça os seus pedidos Pelo nosso aplicativo O tempo e o placar está assim Rei do Açaí 4 Drogaria Goiás 0 Lateral pra equipe Da Drogaria Goiás Já cobrado Do lançamento Buscando o Luan Bota pra correr Na velocidade Faz o break A bola chega até Vinícius Pensa Traz pra direita Vai sair a batida Fraca, fraca, fraca Em cima do jogador Que é o cachorrinho A bola sobra ainda Com o Luan Traz pra canhotinha Na hora da batida O Johnny atrapalhou Sai jogando A zaga da equipe Do Rei do Açaí Johnny A enfiada de bola Buscando ali E o Bahia Se quiser tem o Iranilto ali Chegou por perto Agora sim já marcado Sem opção Toca mais atrás Com o jogador Que é o Ramon Bola chega até Alex Vai sair a batida Fácil, fácil ali Pro goleirão Edmilson Essa jogando Olha só Luan Abertura de jogada Era pra Guilherme Johnny Tira Tenta o lançamento A interceptação Da zaga da equipe Da Drogaria Goiás Luan Mais uma vez Faz o drible Pra cima ali Do Alex A abertura de jogada Não foi legal O Eduardo Não conseguiu chegar Na bola A bola sai pra lateral Lateral pra equipe Do Rei do Açaí Já cobrado O Austin A devolução Não saiu legal A bola sai Sai pra lateral Já cobrado Vinícius Traz ali Traz pro meio A bola chega até Gustavo A bola escapou Dos seus domínios Chega tirando ali De qualquer maneira A zaga da equipe Do Rei do Açaí Nova Visão TV A TV que você vê Através da NET Gustavo Abertura Com Luan O lançamento Tira ali De qualquer maneira O Bahia Complementa ali O zagueirão Que era o Austin A cobrança Colocada De Luan Na batida ali Chega Capela Evitando o gol Olha a Drogaria Goiás Apertando agora Nesse Meio de Olha aí A batida A cabeçada Do Vinícius Capela Fica caído ali Dentro do gol Esperando ali O atendimento O juizão parou A partida Mas uma boa Oportunidade Apertando aqui A equipe Da Drogaria Goiás Dando sufoco A equipe Do Rei do Açaí Numa cabeçada Espetacular Do Vinícius E uma bela defesa Do Capela Agape Grill Agora com entregas Em sua casa Nova Visão TV A TV que você vê Através da NET Eletrofase Materiais elétricos E hidráulicos AL Tintas Tintas automotivas E imobiliárias Super 10 Supermercado Todo sábado Tem promoção Sábado do Boi Escanteio Para a equipe Da Drogaria Goiás Está ali Na cobrança Vinícius Autorizado A bola viaja Vai passando Por todo mundo Chega ali Ramon Para tirar de qualquer maneira Johnny Para cumprimentar A bola sobra Com Gustavo A batida Em cima da zaga Da equipe Do Rei do Açaí Alex Tentou o lançamento Ali Interceptação Do Luan Bola sai para a lateral Já cobrado Irenilton No domínio Osmar Tentou ali O lançamento Era para Ramon Chegou ali O goleirão Edmilson Para fazer a defesa Já sai jogando ali A Drogaria Goiás Pisou na bola Acabou segurando O calção ali É falta Para a equipe Do Rei do Açaí Merecia cartão Água leve Purificadores de água Representante SoftBuy Ficou barato Essa entrada Do Luan Que segurou O calção Do cachorrinho Olha o Guilherme A batida Chegou o Johnny Tira momentaneamente O Washington Para complementar A bola Chega até Márcio No domínio Mais atrás Com Irenilton Passa o pé por cima da bola Faz ali a sua graça E foi roubada ali a bola Luan Tentou ali a tabelinha Com Vinícius Irenilton Roubou-lhe a bola Na velocidade Na batida Na batida Juizão está marcando ali A falta A bola Bateu na mão Os braços ali Do jogador Que era o Geovandi É falta Para a equipe Do Rei do Açaí Quem sabe O quinto gol Dezoito minutos Jogados Desse segundo tempo Rei do Açaí Quatro Drogaria Goiás Zero Válido Pela primeira divisão A final da primeira divisão Do campeonato interno Da AABB Madeireira Iporá Madeira tratada E Eucalipto Autorizado Partiu na cobrança Márcio bateu direto ali Em cima do goleirão Tira de qualquer maneira Ali o goleirão Que é o Edmilson Já sai jogando ali O pessoal da Drogaria Goiás É o Guilherme Aí na linha de fundo Na velocidade Acabou tomando rapa É falta Para a equipe Da Drogaria Goiás E amarelo Para o Johnny Amarelou Para a vida Do Johnny Aos 19 minutos Desse segundo tempo Nova Era Soluções Contábeis Nova Visão TV A TV Que você vê Através Da NET Rei do Açaí Baixe E faça Os seus pedidos Pelo nosso Aplicativo Agape Grill Agora com entregas Em sua casa Falta para a Drogaria Goiás Um bom momento Na cobrança Mais uma vez ali Ele e Vinícius Autorizada A bola viaja Nova Visão TV A TV que você vê Através da NET Eletrofase Materiais Elétricos Hidráulicos A bola fica pipocando Não quis saber de brincadeira Johnny tira de qualquer maneira Evita a saída Toca mais atrás Com o Giovanni No domínio Na saída de bola Com o jogador Que é o Eduardo Faz a inversão de jogada A bola chega até Magdiel O toque não saiu legal Já chega roubando-lhe a bola ali O jogador Que era o Ramon E acabou ganhando O lateral Lateral Para a equipe Do Rei do Açaí Já cobrado Ramon Lançamento Iraneu De primeira Já o toque Com o Bahia Buscando o Marte Já faz o domínio Toca mais atrás Com o Bahia O lançamento Vai saindo aqui Com o jogador Que é o Ramon Não teve o domínio Evitou a saída A bola sai para a lateral É lateral Para a equipe Do Rei do Açaí Ramon No toque Mais atrás com o Bahia O lançamento Buscando o Cachorrinho Faz o domínio O cruzamento Gol Ramon Ramon Para a equipe Do Rei do Açaí Aos 28 minutos Do segundo tempo Agora Rei do Açaí 5 Drogaria Goiás Zero Ramon Camisa Número 8 Ele tem tremulando Nas costas Para fazer a alegria Da galera Ramon Ampliando o marcador Olha o Vinicius Para a Drogaria Goiás Toca com o Luan Preferiu tocar Mais atrás Iranilto O toque não saiu legal Iranilto já rouba Tenta o toque Com o Márcio E sai jogando ali O pessoal da Drogaria Goiás Com o Luan Na direita A abertura Com o Vinicius Vai sair o cruzamento Pensa Toca com O Luan Chega Iranilto ali Dá o combate Luan Ainda com a bola Iranilto Tentou ali A bola fica no chão Iranilto caído O pessoal queria Falta A bola sobra ainda Com o pessoal da Drogaria Goiás Luan No cruzamento Tira de qualquer maneira Ali o Austin Cedendo o lateral Lateral Para a equipe Da Drogaria Goiás Luan Na cobrança Já cobrado Guilherme O cruzamento Levando o susto Ali as metas Do goleirão Capela Que vai sair jogando Dois minutos Para terminar E o placar é Drogaria Goiás Zero Rei do Açaí Cinco Nova visão TV A TV que você vê Através da NET Eduardo O toque Com o Gustavo No meio Já recolhe Da revolução Com o Eduardo O lançamento Buscando o Vinícius Vinícius tem dificuldades Mas consegue o domínio Toca com o Magdiel Magdiel faz a inversão De jogada Buscando Talvez Mais uma vez O Eduardo Magdiel O toque Com o Gustavo Tentou passar Batida na canhotinha Ali Prensado A bola sobra Com a equipe Do Rei do Açaí Para sair jogando Bahia Já passa por um Já passa por dois Mas não passa Pelo João Vandir Que acabou fazendo a falta É falta Para a equipe Do Rei do Açaí Já cobrado Tem pressa Cachorrinho Tentou o toque ali A enfiada de bola Acabou sendo interceptada A bola sobra com o Luan Na velocidade Partiu o Luan A abertura Vai fazer a batida Passou ali pelo Washington Mas não passou Pelo Ramon Que cede o escanteio Escanteio Para a equipe Da Drogaria Goiás Na cobrança Luan Já cobrado Tentou ali O gol olímpico Capela Impediu Cedeu o lateral Lateral Para a equipe Da Drogaria Goiás Já cobrado Vinícius Na canhotinha A batida Saiu fraco Sai jogando ali A equipe Do Rei do Açaí Bahia Ramon Faz o toque Buscando o Márcio A bola sobra Com o Bahia Vai pintar o sexto gol Chegou ali O jogador De Milson Acabou fazendo a falta O goleirão Falta mais uma vez Para a equipe Do Rei do Açaí Tinha o gol Escancarado ali O Bahia Mas o Edmilson Muito bem Saiu ali Impedindo o sexto gol Da equipe Do Rei do Açaí Casa de Carnes Dois irmãos A melhor carne De Iporá É bater a falta E terminar Já passamos aí Da marca Já passamos Dos 25 minutos Já estamos por conta Do juizão da partida O Júnior Mais uma oportunidade Partiu Iraniuto Autorizado Escanteio Não dá tempo Para mais nada Campeão Da primeira divisão Rei do Açaí Cinco Drogaria Goiás Zero Barbearia Novo visual Ao lado da Casa Palmeiras Eu saí 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 Obrigado.